Aqui, aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Seu ser humano. Seu ser humano, vou cair aí, tipo, pra ficar só... Tá mais pra aí, só. É mais grande, hein? Agora? Não. Seu servido. Ó, o cavarinho, o guardião que tá pulando pro... Oh! Seu servido, ó. Caiu, cara. Ai, né, né? Elaには having to cab No caramba, viu? Você está pegando? Vam mais nada, não Lucha Você vai em mim Olha a lingada aí Dever É isso aí, grande é? Vamos pegar o mandinha Mandinha aí, ó Mandinha aí, ó Mandinha lá, ó Viu? 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 Viu, mandinha aí, pô Viu, mandinha aí, ó 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 Viu, mandinha aí, ó